Fala aí meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, vários editais publicados aí, né, das carreiras policiais, um edital específico, Polícia Militar do Mato Grosso, que eu vou falar aqui nesse vídeo, né, porque idade limite, por exemplo, superior a 30 anos, né, diferente da Bahia, por exemplo, que tem a idade limite aí de 30 anos, remuneração, banca, os detalhes, o principal que você precisa saber ou não pra ter essa noção, poxa, vou fazer esse concurso, não vou fazer o concurso, se vale a pena, não vale a pena, né, vou falar neste vídeo aqui, tá certo? Vou editar o Corpo de Bombeiro Militar também publicado aí, do Estado do Mato Grosso, né, ah, Polícia Civil, Luciano, vou falar em outro vídeo, porque existem especificidades aqui, né, que o vídeo vai ficar muito longo, então já se inscreva no canal aí no botãozão vermelho pra receber a notificação, né, ative o sininho aí do outro vídeo da Polícia Militar, por quê? Da Polícia Civil, aliás, por quê? Porque tem peculiaridade aí, um dos pouquíssimos editais, né, que prevê uma idade limite para Polícia Civil, cara, investigador e escrivão de polícia, né, vou falar no próximo vídeo, então se liga aí, né, se isso vai se manter, né, se alguém aí, algum órgão que seja o Judiciário, né, que seja o MP correr atrás aí pra barrar esse edital, não sei, né, ninguém sabe, mas existe uma previsão aí de idade limite para Polícia Civil do Mato Grosso, né, que eu vou falar no próximo vídeo aí, então já se inscreva no canal aqui pra não perder, né, e o vídeo não ficar muito longo, vamos falar aqui, resumindo aqui, PM e Corpo de Bombeiro Militar, né, é, concurso aí publicado, edital publicado, tá certo? Banca, de cara aí na banca, já falei, né, pra se inscrever no canal, me siga no Instagram também, arroba Luciano Matos19, é, siga o novo canal também, canal Luciano Matos Sincera, onde eu falo opinião sincera e ácida sobre muita coisa que eu não falo aqui no canal principal, tá certo? Qualquer coisa, o link do novo canal tá aqui abaixo na descrição, tô mantendo os dois canais, banca do concurso PM Mato Grosso, né, o que você precisa saber aí, banca, Universidade Federal do Mato Grosso, porque é interessante você ter a noção da banca pra saber como ela se comporta, né, no português ela vai cobrar o quê? Interpretação de texto, gramática, né, ah, e o direito, ela vai cobrar o quê? Lei seca, é, ou é mais doutrina, né, como a banca se comporta, resolução de questões da banca, então é muito importante, é interessante sim ter a noção da banca, beleza? Remuneração, né, não, escolaridade, escolaridade, nível superior em qualquer área, para soldado, nível superior em qualquer área, então é nível superior, tá certo? Para soldado em qualquer área, e nível superior em direito para oficial, beleza? Nível superior em direito para oficial. Remuneração, R$3.313,38 para soldado, né, e R$8.411,88 para oficial. Vale lembrar que eu já fiz vídeo aqui a respeito disso, né, te alertando para não confiar em remuneração de edital. Ah, Luciano, é só isso? Eu vou ganhar só isso e tal? No edital diz uma coisa, na realidade, quando você entrar, começar a trabalhar, é outra coisa, sempre assim, né, é sempre um valor a mais, até porque você não vai entrar agora, tá certo? Então, não confie em remuneração de edital, sempre é um valor a mais, tá certo? Para o oficial aqui, por exemplo, remuneração prevista de R$8.411,00, após o custo de formação é superior a R$12.000,00, então só para você ter essa noção no dia de hoje, né, após o custo de formação lá, quando você entrar, passar, já é superior, muito superior a R$13.000,00, por exemplo, tá certo? Taxa de inscrição, R$120,00 para soldado, R$200,00 aí para oficial. Agora, se liga em uma coisa, se liga no que eu vou falar aqui agora, que vai tirar muita gente da jogada, né? As inscrições vão do dia 12 ao dia 24 de janeiro, agora de 2022, né? Então, período curtíssimo, período curtíssimo aí. Vale lembrar também que as provas objetivas e discursivas estão previstas aí para o dia 20 de fevereiro de 2022, né? Ah, Luciano, já mês que vem, já é uma realidade, né? É por isso que eu falo, você, Chuchelento, não fique esperando publicar edital para começar a estudar, você já tem que estudar. É lógico que, neste edital específico, quem já estuda para outros concursos, aproveita muita coisa, o português, né? O direito em si, então você tem que estar sempre estudando. Não espere sair edital para começar a estudar, tá beleza? Prova prevista aí, já para o dia 20 de fevereiro de 2022. É lógico que isso vai tirar muita gente da jogada, principalmente quem é de outros estados aí. Quem é da Bahia, de outro estado, que não seja o Mato Grosso, porque tem que se planejar, né? Programar uma viagem dessa. Então, fica complicado aí, com certeza vai tirar muita gente da jogada, né? Outro detalhe, para bombeiro é praticamente a mesma coisa, tá certo? Geralmente aí, polícia militar e bombeiro, remuneração, bem semelhante, conteúdo, né? Um pouco semelhante aí. Aí você vai escolher, vou fazer corpo de bombeiro. Então, dê uma olhada no conteúdo programático para você estudar o específico do corpo de bombeiro, tá beleza? Mas remuneração, essas coisas, geralmente, é praticamente a mesma coisa, né? Interessante aqui, interessante aqui, ó. O concurso Polícia Militar do Mato Grosso oferece vagas, informação de cadastro de reservas para o cargo de oficial e aluno, né? Aluno, soldado aí. Os interessados neste certame precisam ficar atentos aos requisitos específicos. Preste bem atenção nos requisitos específicos aqui, cobrados pelo edital, conforme apresentado pelo documento. Diploma de bacharelado em direito para oficial. Diploma de conclusão de nível superior. Bacharelado. Bacharelado. Licenciatura, xaxalando. Ou tecnólogo. Então, aquele tecnólogo de dois anos aí, à distância, né? Que muita gente faz. É aceito aqui para soldado, tá certo? É aceito aqui para soldado. Idade mínima. Preste atenção agora. Dezoito anos. E, no máximo, 35 anos. Então, você aí, né? Que tem 33 anos. Que não pode fazer Polícia Militar da Bahia. Pode fazer aí Polícia Militar do Mato Grosso, né? Soldado e oficial. 35 anos, cara. A idade limite aí. E dá altura também, né? Cobra altura mínima. E, geralmente, a altura é mais em concursos militares, tá certo? Altura mínima aí para candidatos do sexo masculino. No mínimo, 1,67. E para candidatos do sexo feminino, no mínimo, 1,57. Carteira nacional de habilitação também. No mínimo, categoria B. Tá certo? Exige aí CNH no mínimo, categoria B. Existem vagas reservadas. 20% aí para candidatos negros, né? 20% aí também para candidatos do sexo feminino. De acordo com a lei. Tem uma lei lá, né? Lei complementar. 529 de 31 de março de 2014. Não haverá reserva de vagas aí destinadas para pessoas com deficiência. Tá certo? Tendo em vista a natureza do cargo. A princípio, xexalento. Informações básicas, né? Aí você que vai pensar. Poxa, vale a pena? Eu estou ganhando um salário mínimo aqui no meu estado. Vale a pena eu ter uma remuneração de 4, 5 mil em outro estado? Aí já é com você. Tá certo? Aí é você que tem que fazer análise. É muito subjetivo. Eu não vou aqui falar. Vale a pena, xexalento. Você sair do seu estado para se deslocar até outro estado. Trabalhar até uma nova vida. Que é isso que você vai ter, né? Não vai poder viajar sempre aí. Mas a escolha é sua, né? Recebe um salário mínimo ou menos do que isso, né? Infelizmente, interior do interior é assim. Às vezes, menos de um salário mínimo. Então, faça essa análise aí. E mude de vida em 2022. Tá certo? Clique aí no gostinho. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Arroba Luciano Márcio 19. Forte abraço. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.